Atenção, usuários e tiktok-eiros de todo o Brasil, aqui quem vos fala é o Anonymous Palha. Tenho visto aí essas dancinhas por aí, eu não tô gostando de nada disso. Parem já com essa palhaçada, desinstale o aplicativo TikTok agora. E quem descumprir a minha ordem, sofrerá as consequências. Ô, por que tá me filmando? Não pode filmar o Anonymous Palha, por favor, tirem, pare, pare, olha. É, meus amigos, tem coisa que seria melhor mesmo se fosse apenas palhaçada, né? Deixa eu perguntar aqui uma coisa a você, você tem tiktok? É, eu creio que sim. O aplicativo tiktok, né, ele se tornou muito popular, né, aqui no Brasil. Mais especificamente, né, em 2020, tá fazendo aí, né, muito sucesso. Sem dúvida, né? Mas aí, né, esse aplicativo tiktok, né, ele existe já desde 2016, né, mas veio a fazer sucesso, né, por agora. Mas, né, os hacks anônimos, eles recomendam, né, que você não utilize esse aplicativo. Mas, calma, aguenta firme que eu vou te explicar tudo. Olá, palhas, beleza? Eu sou o Alexandre Soares. Se você é novo, né, por aqui, já vai deixando aí o seu like. É, não custa nada, né, pra você, mas pra mim ajuda bastante. Deixa aí o like, se inscreve no canal, dá uma moral aí pra nós. Bom, meus amigos, o tiktok, pra quem não sabe, ele pertence, né, a uma empresa chinesa. Quando ele foi lançado, né, em 2016, ele recebeu o nome, né, de Dou Wing ou Dou Wing. Uma coisa assim, uma coisa ou outra. Mas se escreve assim, Dou Wing. E, como vocês sabem, né, o aplicativo tiktok é um aplicativo de vídeos curtos, né. Lógico, diferentemente daqui, né, da plataforma do YouTube. E eu creio eu também, né, que o futuro dos vídeos serão vídeos cada vez mais curtos. Até mesmo porque, né, temos vídeos aí no YouTube enormes. E muito poucas pessoas assistem os vídeos, né, até o final. Só quem tem canal no YouTube sabe disso. Exemplo, os vídeos do Felipe Neto. Quem assiste o vídeo do Felipe Neto até o final? Eu? Aí, tá vendo? Sempre tem um demente. Mas tá, vai, brincadeiras à parte. Mas vamos lá, qual é o B.O. dessa situação toda? Bom, gente, o B.O. dessa situação toda é que o tiktok, né, tá coletando de nós os nossos dados. E também informações privilegiadas de nós, usuários. E ele pega e coleta, né, essas nossas informações e compartilha, né, com o governo chinês. Esse é o B.O., né, de toda essa situação. Pra você ter ideia, o Estados Unidos tá a pé de guerra com esse aplicativo. Inclusive, ameaçou, né, e baniu o aplicativo tiktok em todo o território. É, bicho, a parada tá sinistra, tá séria. E agora, né, nos aparece o grupo de hacks, né, mais famoso, né, do mundo. Pedindo, né, se você conhece alguém ou até mesmo você usa esse aplicativo. Eles estão pedindo que você desinstale agora esse aplicativo do seu telefone. Bom, foi a partir desse Twitter aqui que os anônimos se manifestaram. Tá em inglês, né, mas dá pra entender aí algumas palavrinhas, né. Igual eu que sou um analfabeto em inglês, eu miro algumas palavras que eu sei, eu aprendi. Assim, algumas coisinhas dá pra entender, né. Confie em mim que eu sou um bom tradutor, ok? E disseram mais, né, que o aplicativo tiktok, né, quando você aceita ele no seu telefone, ele tem acesso livremente a diversos dados seus. Você quer saber qual? Confira então comigo agora. Primeiro, o tiktok tem acesso ao CPU do seu telefone. Também tem acesso ao tamanho e também da resolução da sua tela. Eles também têm acesso ao espaço, né, ou seja, a memória do seu telefone. É, fi, aí eles caíram do cavalo comigo. Meu celular não tem espaço nenhum, fi. Meu celular não tem espaço nem pra baixar uma foto, pra você ter ideia. Só vive cheio, fi, só vive cheio. Meu celular é assim, pra mim salvar uma foto nova no meu telefone, eu tenho que apagar 50 ou 100 que já tem no telefone. É, não é brinquedo não, fi. Aí, se tá achando que já acabou, acabou não. O tiktok também tem acesso a aplicativos também instalados no seu aparelho. Inclusive, tem acesso até àqueles que você já, inclusive, deletou. Tem acesso, né, ao seu wi-fi. Ah, safado, vocês estão usando minha internet, né? Por isso que tá lento. Sabia que tinha alguém usando minha internet, vou mudar a senha. E outra, eles também têm acesso ao seu IP do seu telefone. E pra finalizar, né, a lista de acesso do tiktok, né, ao seu telefone, o aplicativo também tem acesso à sua localização de 30 em 30 segundos, fi. Não é? Não tem jeito. Ou seja, o tiktok sabe de tudo, meu irmão. Não adianta esconder. Tudo que você faz, ele tem acesso. Sabe aquelas fotinhas que você tem aí guardada aí no seu telefone? Sabe aqueles dados que você pesquisa? Aquelas conversas que você apaga, tá ligado? Sim, fi, o tiktok tem acesso em tudo. Mas sério, sem palhaçada agora. Eu não acho nada disso novidade. Bom, a gente tá vivendo o primeiro século de tecnologia. Eu, particularmente, penso, né, que as tecnologias, né, nos dias de hoje, são como, né, os portugueses, né, dando um espelho para os índios, né, em 1500. Coloque uma coisa na sua cabeça. Ninguém presenteia ninguém não, fi. Tratando, né, num mundo capitalista, as pessoas só nos dão algo em troca de... Só nos dão algo em troca de outra coisa. Mas é sério, gente. Ninguém dá nada de graça pra gente, não. Entendeu? E a história, cara, não me deixa mentir. Enquanto os portugueses, né, davam um espelho para os índios, aí os índios ficavam lá entretidos, se olhando no espelho. Ai, 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 ai. Coisa mais patética, né? Ah, o TikTok espiona a gente. Ah, tá me vendo pela câmera, tomando banho pelado. Ah, ha, ha, grande novidade. O Google e o Facebook também são aplicativos campeões em espionagens. O Facebook ainda, eu creio que seja pior. Eles pegam, né, os nossos dados pessoais e até os nossos documentos. O Facebook sabe onde você vai, qual música você gosta, qual livro você lê, quantos relacionamentos você teve. Difícil mesmo o Facebook, é só manipular os relacionamentos da Gret, né? Então, bicho, é isso. Nada é gratuito. E é lógico, né, devido às tecnologias, né, o mundo de hoje tá ficando pequeno, né? Mas cada vez mais, né, aumenta a manipulação e a falta de privacidade. E a pergunta que eu deixo aqui pra finalizar é a seguinte. Será mesmo que ainda é preciso implantar um chip em nós para nos manipular? Ou só pelo celular e os aplicativos do celular já tá bom? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. No mais, esse foi, né, o vídeo de hoje. Eu, claro, vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like e comente aí o seu pensamento. Que por enquanto é só o seu pensamento que eu não consigo invadir. E eu, Anonymous Palha, abri o vídeo e vou fechar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Assim como o Alexandro fala. Até a próxima e tchau. Eu sou o Anonymous Palha. Desligando, câmbio, desligando. Ha 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 ha. E aí E aí E aí E aí Amém.